Vamos falar dos famosos? Vamos falar do Juliano Casarré? Vamos! Que eu vou falar uma coisa, já pega aí o lencinho, porque a notícia é emocionante. A filha do Juliano Casarré, a Maria Guilhermina, recebeu alta do hospital, gente. Ela estava internada há mais de um mês, desde o nascimento, né? Nunca tinha ido pra casa, e então chegou a grande hora da Maria Guilhermina conhecer o quartinho, o versinho, o vídeo dela no carrinho, saindo do hospital. Nossa, é de emocionar, é de tocar o coração, viu? A Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia rara, passou por uma cirurgia, deve passar por outra em breve, mas que bom que ela está se recuperando, né? E que conheceu aí o quartinho dela. Parabéns pra família também, né? Curti, né? Ai, gente, é tão bom beber em casa. Né? É delicioso. Juliano Casarré, esposa, toda a força do mundo aí. É. Nosso amor, né? E o nosso carinho, né? Exatamente. Pra bebezinha também, esqueci o nome dela. Maria Guilhermina. Maria Guilhermina. É tão fofa, gente. Olha que coisa malinda. É lindinha. As imagens estão nas nossas redes sociais, daqui a pouco a gente posta pra você. Isso. E você também pode mandar seu comentário através do nosso WhatsApp, não é isso? 0800 342 1050. Continuar tocando música? Sempre aqui na clube. Zanetti Cristiano, bom dia pra você. Descanso.